Renata, energia limpa, de graça e eterna. É, ela vem do sol e pode ser a solução para quem vive em qualquer área da região. O sol forte e predominante nesta região da Amazônia brasileira, e que brilha por essas bandas praticamente o ano inteiro, pode ser uma grande fonte de lucro e economia, principalmente nas áreas rurais. Nesta fazenda, por exemplo, no município de Canutama, no Amazonas, dona Carla Cristina decidiu utilizar o sistema de energia solar. Aqui, ela instalou quatro painéis solares. As placas geram energia suficiente para abastecer parte da propriedade. Eu optei por esse sistema devido ao custo, mas porque é a praticidade, porque eu não vou ter manutenção, eu não vou ter gasto. Porque se eu tivesse que comprar um motor, eu teria gasto com manutenção, um gasto com combustível, e esperar a energia da Eletrobras Amazonas também é muito difícil, porque nós estamos muito distantes ao município, que a gente pertence ao município de Canutama, é muito distante. Então, eu optei pela energia solar, até mesmo pela economia que eu vou fazer. Atualmente, esta fazenda é uma das únicas do estado com esse tipo de tecnologia, e que usa esse sistema que vem crescendo em todo o país. Na realidade, a energia solar, ela veio para... a tecnologia veio para transformar a energia que vem do sol em energia elétrica. Então, o sol incide nas placas fotovoltaicas. Essas placas, quando o sol incide, esse calor, essa incidência solar, gera uma energia elétrica, essa energia elétrica, você transforma ela para dentro da sua casa. Você aproveita essa energia do sol para poder gerar a sua própria energia. Um dia com bastante sol pode gerar energia suficiente para abastecer uma pequena propriedade rural. E o que é mais importante é que, além de ocupar pouco espaço, o custo de manutenção é bastante pequeno. E o que é melhor, isso acaba não agredindo o meio ambiente. É uma energia limpa, renovável, você quase não tem manutenção, a durabilidade das placas é em torno de 25 a 30 anos, ou seja, é uma coisa extremamente boa, e principalmente aqui para Rondônia, que o sol é muito incidente aqui, a nossa incidência solar aqui é excelente. Quatro placas dão conta de produzir energia para a TV, geladeira, ventilador, e até para o radinho, que serve como companheiro para os dias de trabalho no campo. Durante o dia, a noite, o tempo que a gente trabalha muito, mas o tempo que a gente tem dentro de casa é o rádio em primeiro lugar. E antes era pilha, né, bateria, que era bem mais difícil. Hoje não, hoje eu posso manter meu radinho ligado todo o tempo que eu estiver dentro de casa. Então, para mim, está sendo ótimo. Esse é o futuro, o futuro é a energia limpa que vem do sol, né?